De colores, de colores, é a primavera florindo caminhos De colores, de colores, são todas as flores, são os passarinhos De colores, de colores, é o arco-íris, caminho de luz Venham todos, que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz Venham todos, que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no teu coração Viva a vida, me desperta na fé ardorosa de ser bom cristão Todos juntos Irmãos dadas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão Irmãos dadas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão Irmãos dadas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão De colores, de colores é a primavera florindo caminhos De colores, de colores são todas as flores, são os passarinhos De colores, de colores é o arco-íris, caminhos de luz Venham todos, que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz Venham todos, que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no teu coração Viva a vida, que desperta na fé ardorosa de ser bom cristão Irmãos dadas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão Irmãos dadas, nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão Irmãos dadas, de mãos dadas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão